Ele conseguiu mesmo? Recentemente o técnico da seleção brasileira de futebol, Carlos Caetano Bledon, popularmente conhecido como Dunga, enfureceu a nação brasileira. Deixa de fora da lista para a Copa do Mundo, nomes como o de Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Paulo Henrique Gancio e o menino Neymar. Inconformados com tal injustiça, a trupe do impostor resolveu entrar em ação e botar a mão na massa. Primeiramente, nossa gangue foi até o Rio de Janeiro e com o intuito de homenagear o craque Adriano, Presenteamos o jogador com o moderno óculos 3D para curtir a Copa do Mundo na telona Mas o trabalho do impostor ainda não estava completo E com o objetivo de fazer mais um apelo ao nosso treinador Resolvemos levar um documento escrito pedindo a convocação de Paulo Henrique Ganso para a Copa do Mundo Detalhe! Este documento precisa ser assinado pelo Rei Pelé E aí, impostor? Agora é com você Bom, a carta está pronta, o esqueminha é esse E aqui ó, eu vou dobrar para o Pelé não se ligar Então eu vou pedir um autógrafo que vai ser a assinatura para essa carta ter força Esse é o nosso ponto de partida para tentar mudar a cabeça do Dunga Hoje vai ter um evento que o Pelé vai estar presente aqui em São Paulo Vou ler a carta que escrevi como se eu fosse o Pelé E tal, o Pelé não tem nada a ver, né? Presado Dunga, sou admirador do seu trabalho Mas estou preocupado com a nossa seleção brasileira Porque você não convocou os meus meninos Neymar e Ganso Parece o Maguila O Edson gostou da convocação, mas o Pelé está preocupado, entende? Sinceramente, eu acho que você deveria cortar o Cleverson e botar o Ganso no meio do campo, entende? Ouça os meus conselhos, Dunga Eu já ganhei três copas, já fiz mil gols e conquistei a maior façanha que um boleiro pode conquistar Peguei a loirinha Um abraço do Pelé e boa sorte na África do Sul Agora a gente vai ter moral É como se o Pelé mandasse essa carta para o Dunga Vamos lá, o evento está acontecendo aqui em São Paulo E a gente vai agora, eu e o Pablito, para tentar pegar o Pelé Vamos rápido que a gente está atrasado A pessoa está chegando para a festa, então tem que deixar aqui Passa aqui, olha isso aqui Está se olhando para o G3, lá embaixo, G3 Consegui, passa aqui, G3 Vou tentar entrar pela garanha Para entrar na festa, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, você vai descer aqui para o G3 Vai até o elevador verde Lá você vai até o teco, você já sai aqui em cima da festa Uma fiel pela elevadora, a gente entrou para a garagem Vamos ver se a gente consegue entrar na festa Está aqui? A festa vai ter que descer O clédio mesmo, você vai contornar do lado dele É verdade, é verdade, é verdade Só brincando lá Por aqui não deu, cara A gente tentou entrar pela garagem aqui para entrar na festa Estou indo aqui, roupinha, chadrez Todo meninão pronto para ir para a balada Eu e o Pablito Vamos ver em quantos segundos o impostor é reconhecido na porta da festa No Brasil está cada vez mais difícil, mas vamos lá, vamos tentar Vamos subir, está pedindo? Não, 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 não Não, não Em menos de 5 minutos, minha tentativa de entrar foi pro saco. Mas tá o kakuhichi da fazenda aqui, vamos ver se eu consigo entrar na bota dele, chegar amiga, vamos tentar entrar com você na festa, tá? Ó, vou falar uma coisa pra vocês viu, não sei o que vocês estão fazendo aqui, essa festa tá caída, cara. Você quer pegar o Pelé, né? Pelé? É. Deve pegar a Xuxa. Beleza, boa festa. Valeu, valeu. Você tem que pensar e bolar sua estratégia, eu sei que tem entrada de um hotel aqui, vamos tentar esperar os caras na saída. Faz o seguinte, Fablito, fica na porta do hotel e eu vou ficar aqui na porta da balada, tá? A gente vai se comunicando aqui pelo telefone. na hora que você vê alguma movimentação, você me avisa. A gente vai se comunicando aqui por trás, cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tchau. Meu amor, olha que graça. Tudo bem? É muito ótimo. Eu falei que é uma graça. Você me achou uma graça. Posso pegar autógrafo? Não, não foi você, cara. Ah, você me achou? Posso pegar autógrafo? Você também é. Vai, vai. Mas autógrafo agora não dá, amor. Vai, vai. Tá bom. Sim, caro, tele-espec. A equipe do impostor está muito próxima de realizar sua tarefa. Será que o rei das loiras e do futebol vai assinar a carta do impostor? Veja em instantes. No próximo bloco, depois dos comerciais, no Pânico na TV.